O ano de turismo é cada vez mais importante em Portugal, este é o terceiro ano, portanto estamos em crescendo, estamos em crescendo em termos de participação também, e o ano de turismo é cada vez mais importante em Portugal. O turismo em Portugal tem vindo a crescer muito e o ano de turismo tem estado como um dos fatores de distinção e de crescimento e de cada vez mais atração para os turistas em Portugal. E nós, nós na Vida de Portugal temos feito alguns estudos sobre isso, sobre aquilo que é o turismo em Portugal e aquilo que são as nossas exportações de vinhos, e a ligação é muito grande, ou seja, os turistas que vêm dos Estados Unidos, do Brasil, do Reino Unido, de vários países, a ligação entre o crescimento do turismo desses turistas em Portugal e o crescimento das nossas exportações está intimamente ligado. Portanto, cada vez mais o enoturismo e os turistas em Portugal representam uma importância grande para nós em termos também das nossas exportações. Portanto, há uma ligação forte e daí que esta área do enoturismo é cada vez mais importante para nós. O futuro é risonho, claro que o futuro é risonho, nós temos um país incrível em termos de diversidade, é isto um sustinho dos outros, é esta diversidade. Nós, num pequenino país, o centésimo nome do mundo, mas temos uma diversidade interna gigante e é isto que atrai os nossos turistas, é isto que atrai os consumidores de vinho e nós vemos isso depois nas nossas exportações. Portanto, é importante cimentar isto, construir cada vez mais, apostar cada vez mais no enoturismo, porque isto ajuda-nos não só internamente a vinda mais, mas também a exportar cada vez mais vinho. A gala de enoturismo dá pena, não é sempre uma gala que distingue os melhores dos melhores daquilo que são as votações dos sócios da Ateno e, no fundo, este tipo de evento ajuda a estimular, ajuda a estimular ou estimula, de uma certa forma, a excelência do nosso enoturismo nacional. Nós, hoje em dia, temos uma mostra de enoturismo, temos uma oferta de enoturismo que não nos envergonha, cada vez mais profissional e este tipo de prémios ajudam a estimular um bocadinho o setor na busca da perfeição, na busca de um setor acadêmico com melhor oferta e isto ajuda Portugal na sua oferta, nas suas vendas nacionais e nas suas exportações.